Quando ouvi você dizer Tô indo agora O meu coração partiu Metade foi embora Metade foi despedida Outra metade partida Já é demais pra amar você Por toda minha vida Quando ouvi você partir Pro mundo afora O meu coração sorriu Sorrindo ele não chora Saudade está de visita Vai se tornando infinita Pra me dizer que aqui ficou A história mais bonita Quando eu percebi enfim Você não estava Coração jurou pra mim Que a vida não parava Nada ficou pelo avesso A solidão desconheço Saudade está morando aqui Gostou desse endereço Só depois que você foi Ficou tão certo A distância entre nós dois Me traz você mais perto Nossa canção preferida Cicatrizou a ferida Eu só nasci pra amar você Por toda minha vida Nossa canção preferida Cicatrizou a ferida Eu só nasci pra amar você Por toda minha vida Por toda minha vida Por toda minha vida Eu só nasci pra amar você Eu só nasci pra amar você Eu só nasci pra amar você Eu só nasci pra amar você